Parece que vem mudança no tempo, hein? Confira a previsão da Somar Meteorologia. Uma frente fria avança pelo estado de São Paulo e traz pancadas de chuva e trovoadas já nas próximas horas. Mas mesmo com a chuva, a sensação de abafamento não será amenizada e há risco de que essa chuva seja intensa. Máximas hoje chegam aos 29 graus na Serra da Mantiqueira, aos 31 no Vale e também no Litoral Norte. A Prefeitura de Itaubaté anunciou novas diretrizes para a saúde da cidade. Depois do registro de mais de 500 óbitos no pronto-socorro municipal neste ano e o pedido por parte do prefeito Ortiz Júnior da demissão do corpo administrativo e técnico do hospital regional, foi anunciada a construção de 72 novos leitos no município. Na coletiva de imprensa, o prefeito de Itaubaté anunciou novidades para a área da saúde. O principal é a construção do Ambulatório Médico de Especialidades com expectativa de realizar 11 mil atendimentos por mês. Muda significativamente. Muda porque nós passamos a ganhar 12 leitos de UTI para atender o nosso pronto-socorro municipal. Hoje nós temos 10 pacientes internados no pronto-socorro em UTIs pagas pelo município, num ambiente que não é adequado para isso. A gente passa a ter 12 leitos de UTI dentro do hospital regional. Muda também no que diz respeito a leitos de saúde mental. Nós temos hoje 11 pacientes de saúde mental no pronto-socorro municipal e a gente passa a contar com 10 leitos de saúde mental dentro do HU. Além disso, 30 leitos para pacientes crônicos em hospitais da região e mais 20 leitos de clínica médica. No total, 72 leitos para atender os pacientes do nosso pronto-socorro municipal. O AMI de Taubaté será construído na área central da cidade. O imóvel será pago pela prefeitura ao custo de 4 milhões de reais. O atendimento à população deve começar no segundo semestre de 2014. Os equipamentos e o ambulatório serão custeados pelo governo estadual. O prefeito também anunciou o aumento do valor dos recursos do governo federal para a área da saúde em Taubaté. A cidade terá disposição agora de 7 milhões de reais por ano para investimentos. Já estão confirmados a instalação do SAMU no distrito de Quiririm, da construção da UPA no bairro da Gorilândia e da UBS no Parque Três Marias. Para o SAMU, nós tivemos a liberação de 400 mil reais recentemente pelo governo federal. Nós estamos elaborando o projeto para construir o SAMU ali na região do Quiririm, do lado de uma base do Copo de Bombeiro. A unidade de pronto-atendimento da Gorilândia já está em construção. O recurso para construir a unidade básica de saúde, o Super Pamo, do Parque Três Marias também já foi depositado, 450 mil reais. Também a gente está fazendo o projeto para poder colocar em obra. Já o Centro de Reabilitação Lucimontoro deverá começar a funcionar a partir de maio no antigo prédio da Faculdade de Fisioterapia da Unital. Os anúncios chegam na hora em que a saúde de Taubaté passa por uma grave crise. De janeiro a setembro desse ano, 538 pacientes morreram no pronto-socorro municipal à espera de uma vaga na internação. O oitavo andar do Hospital Regional passará por uma reforma que custará aos cofres do governo do Estado 3 milhões e 800 mil reais. A UTI pediátrica sai do Hospital Regional e vai para dentro do Hospital Universitário. A gente passa a ganhar lá, nesse espaço onde é hoje a UTI pediátrica, 12 leitos de UTI. Além disso, o oitavo andar recebe 3 milhões e 800 mil reais de reforma. Essa reforma vai permitir também a ampliação de leitos dentro do próprio Hospital Regional. O Hospital Universitário receberá investimentos no valor de 47 milhões de reais. O deputado estadual Padre Afonso espera que esses recursos sejam realmente aplicados na área da saúde de Taubaté. Tem que ter um planejamento de obras, um planejamento de ampliação de reformas. Como eu disse, o secretário de Saúde do município irá até a DRS, onde eles vão colocar coisas que imediatamente têm que acontecer. E aí também tem um planejamento desse investimento. É óbvio que não vai investir todo esse total de um dia para o outro, mas dentro da ampliação do Hospital Regional, a reforma do HU. O HU está no Estado deplorável, precisa ser todinho reformado. Já iniciaram as obras, já avançou muito, mas é preciso realmente que se planeje esses investimentos. E o Bande Cidade, primeira edição, chega ao fim, mas continua na internet. Lá você pode rever as reportagens desta edição e também nos mandar sugestões de matérias. Faça isso também pelas redes sociais. Estamos no Twitter e Facebook. Mais notícias da região no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Fique agora com Tony Blade e o Vale Urgente. Boa tarde. Boa tarde.